Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo, hoje eu acordei com uma vontade muito grande de gravar um vlog Vou gravar, já tô botando aqui o Joelminho pra gravar Pra gravar não, não é pra eu fazer uma parte do almoço, não é toda não Minha mãe só pediu pra eu cozinhar, olha menino que luz Minha mãe só pediu pra eu cozinhar um arroz Que ela foi pra igreja, um arroz e batata, só vou fazer isso Ontem a gente fez vacina na casa E a casa tá arrumada, não precisa mais limpar Vou botar aqui Meu celular tá descarregando, né? Porque eu passei a madrugada toda usando ele e esqueci de botar para carregar Mas vou gravar esse vlog pra vocês Porque hoje eu continuo a vontade de gravar vlog Ai meu Deus, não vejo a hora de sair pra algum lugar pra eu poder gravar vlog Sim, gente, deixa eu botar aqui O DVD, né? E eu volto já, gente Hoje é domingo, viu? Não sei quando é que esse vlog vai sair Provavelmente esse vlog vai sair na quarta Hoje, quando vocês estão vendo aí Aqui, gente, minha mãe pediu pra eu botar arroz no fogo e batata Pra cozinhar aqui Quando ela chegar, ela vai fazer purê Ela vai fazer um almoço Como hoje é domingo, quando ela vai fazer Ela disse que vou fazer um almoço especial Vai fazer frango à parmegiona Fiz ela quando chegar, vai fazer um frango à parmegiona Quero só ver Quando ela vai fazer Eu mostro pra vocês o resultado O frango até O frango já descongelou Tá na geladeira Ao som de Joelma, né? De calypso, né? Calypso ao vivo, não É calypso pelo Brasil Eu já ia falar ao vivo em Amazonas Mas é calypso pelo Brasil Gente, volto já Que eu tenho até um produto pra mostrar pra vocês Que eu passei ontem meu cabelo Olha, eu já dormi E acordei ele super definido, gente Super definido mesmo Eu amei, eu amei o resultado Eu acho que vocês já conhecem Eu vou pegar já já o produto Eu vim aqui pro claro, gente Deixa eu ver se foca, né? Focou Gente, eu fiz ontem uma unectação no meu cabelo Com a maionese da linha Toricachos, né? Dessa online Com esse óleo aqui Também da Toricachos, né? Óleo de unectação Eu misturei os dois E, gente Vocês viram o resultado Vou mostrar pra vocês o resultado aqui no claro Mas, gente Eu amei o resultado Mostro já pra vocês Aqui, gente Vim pra mais perto da câmera, né? A pessoa ainda com remela no olho Mas não ligue, gente É o natural da pessoa Eu passei ontem Ontem à tarde Eu fiquei mais ou menos Deixa eu distanciar aqui Eu fiquei mais ou menos uma hora, sabe? Porque eu botei o produto no meu cabelo E fui terminar a faxina Que a gente tava fazendo Minha mãe Aí eu fiquei mais ou menos uma hora Por aí Com o produto no cabelo Botei uma bolsa, né? Porque a pessoa não tem touca E, gente Olha só esse resultado Já dormi 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 assim, né? E olha que aqui Tá mais bagunçadinho, né? Aqui tá mais bagunçadinho Mas aqui, gente Tá definido Ó Gente, aqui tá muito definido Isso Tinha Isso tinha tempos Que não acontecia comigo De eu passar um produto Dormi E quando no outro dia acordar Tá Definidozinho Eu amei muito o resultado E finalizei ele com o creme O Crespíssimo Poderoso Deixa eu pegar aqui pra vocês Finalizei com esse creme aqui Né? Que eu tô amando ele Já tá até acabando O Crespíssimo Poderoso Da Salonine Passei bem pouquinho mesmo Peguei Passei um pouquinho na mão E só passei só um pouquinho Do comprimento mesmo Aí hoje como ele tá Ó Bem definidozinho Eu não vejo a hora desse cabelo crescer Tô passando um shampoo bomba Vou mostrar só pra vocês Vou pegar Aqui, gente Esse shampoo E o condicionador Vim até pro banheiro Pra mostrar pra vocês Esse shampoo aqui Tá aí no ar Eu acho que é assim que você fala Porque tem um nome aqui Né? Fazendo uma propagandazinha Minha mãe que comprou Que ela disse que quer que o cabelo cresça Porque eu usei um da Salonine Não tá aqui não Da Salonine que meu cabelo cresceu Um bastante, viu? Eu gostei do resultado E ela comprou A gente já começou a usar ontem Sábado, né? E ele é super bonzinho Minha mãe não gostou muito do cheiro dele Mas eu gostei Quando a gente foi comprar Tinha um de coco Ela só não comprou o de coco Porque o de coco O cheiro era muito, muito de coco Eu amei o de coco Porque eu amo o cheiro de coco E ela não gostou Aí quando comprou esse Também não gostou do cheiro Aí a minha filha Se decida, né? Mas eu amei o cheirinho dele Minha mãe disse que ele tem cheiro de remédio Mas, gente Eu não acho não, viu? É a situação do espelho da pessoa Mas eu não acho não, gente Super cheirosinho Volto já, viu, gente? É interessante A cozinha pode arrumar Organizar como for Mas sempre fica desorganizadinho Eu comecei a só botar o arroz no fogo E a batata Olha a bagunça que eu já fiz Aquilo tem que botar na máquina Mas só que assim A casa Tá arrumadinha, né? Tô aqui escutando Joelminha Gente Olha só Foca Não faz assim Assuma logo Diga sim Vamos, Joelma Rainha Joelma pelo Brasil Preciso ter Eita, meu Deus Tomara que não tenha nada com direitos autorais Mas esse vestido é top, top lindo Eu amo ele Tô aqui, gente Recordando Esse é o DVD que eu mais amo Que é o DVD Calypso pelo Brasil Que eu vou até gravar um vídeo Só pra esse DVD Que ele me lembra muito a infância Não sei porquê Mas é o único Que me veio uma memória Muito boa da minha infância E eu vou Gravar só um vídeo dele Eu amo ele Eu amo essa música Entre nessa festa Não fique de fora Tô sem comigo Eu cantando Errou, né? Gente do céu Eu tava esquecido do vlog Hoje dia de domingo É o dia que eu tenho mais preguiça É o dia que eu tenho mais Juro por Deus Tava Tava esquecido do vlog Eu já Já almocei Tá escuro, né? Eu já almocei Tava esquecido Tô aqui Tô tentando ter coragem Pra tomar banho Pra tomar um banho Que eu tô suado, viu? A pessoa que transpira Suiu até pelo nariz Gente, tomei coragem Tomei um banho Aqui E Dei só uma arrumadinha Aqui no meu cabelo Só peguei O borrifador com água E aí E coisei no cabelo todo E Como ele já tava com O creme de ontem Pronto Como eu vou ficar só em casa Tá ótimo Tá perfeito E nem a coisa Mas só pra mostrar pra vocês Eu resolvi Fazer Gente, esse sim É um vlog cagado Eu dormi Sim Dormi Minha mãe foi pra igreja E agora eu vou contar Uma novidade pra vocês É uma novidade Sim Que eu comecei A Eu sempre tive Um Instagram Que eu postava uns bolos Que eu fazia por encomenda Sim E eu resolvi voltar A fazer esses bolos Por encomenda Que o Instagram É a Doce Tentação Aju Underline Aju Que eu vou deixar aqui na descrição Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Vou Vou deixar até aqui um espaço Pra mostrar pra vocês O Instagram Né Os bolos que eu fazia E vou voltar A fazer Né Tô Fechando aí Uma parceria Com o fã clube Carlinados Aju Sim Tô fechando uma parceria Né Pra gente fazer Uma divulgação Bem legal Né E Carlinhos Maia Né gente O ruim que não é Carlinhos Maia Mas é um fã clube Muito conhecido Aqui de Aracaju Né E Se você Não segue Me segue Que eu vou deixar aqui na descrição Segue o meu perfil O meu perfil E o perfil Do Como eu posso falar Da minha confeitaria É Da minha confeitaria No momento Eu só faço bolos confeitados Né Mas breve Breve Vai ter outras coisas Sim E gente Já tá de noite Tá passando Fantástico Dormi Mas minha cara oleosa Continua Né Meu cabelo aqui Já bagunçou Todo Já cocei Tava tão bonitinho Baguncei Todo Então gente Eu volto daqui a pouco Tô assistindo Fazendo mais nada Né Como eu tava falando É domingo Gente Domingo É o meu dia Que eu matei Um preguiça Né Ai meu Se eu pudesse Domingo Dormir A tarde Todo dia Eu não fazia nada Nem comer Pedia Nem fazia comida Comprava Né gente Volto já já Gente Hoje eu tô aqui Pra convidar vocês A seguir o perfil Da Deus Sustentação Aju Que tá voltando Ativa Né Com bastante novidades E promete Viu Espero vocês lá Continuando né gente Vai lá Segue o perfil Vê lá Os nossos trabalhos Que Vem coisa nova Novidade Né Tá bem bacana Aí Não vejo a hora de postar Eu não vejo a hora De postar as novidades Mas é só ter um pouquinho De paciência Eu também tô muito agoniado Pra liberar logo As novidades Mas eu só vou liberar Lá no Instagram Da Deus Sustentação Então é só você seguir Então gente Esse aí foi o Instagram Que vocês acabaram de ver Da minha confeitaria Da Doce Tentação Né Então se você é de Sergipe Né Principalmente de Nossa Senhora do Socorro Porque no momento Eu não tô fazendo entregas Né Eu já recebi algumas encomendas Graças a Deus Né Já recebi algumas encomendas Já tenho duas encomendas No momento né Que eu tô gravando esse vídeo Já tenho duas encomendas Se você é de Nossa Senhora do Socorro Né Eu vou deixar aqui meu contato Pra você entrar em contato comigo Né Pra gente fazer um orçamento Né E eu espero vocês Né Pra fazer nosso orçamento Se você é de Socorro Né Por favor Eu garanto que vocês vão gostar do bando Se você é de Socorro E E E E